rapaziada mais uma dica para vocês aqui é o cristal negro rapaziada muita gente também não está fazendo o cristal negro é muito simples você tem você tem várias missões aí de progresso que você vai ganhar esses cristalzinho da ressonância e muita gente não tá fazendo e é um cristal bem simples rapaziada você vai juntar com seu plano seu grupo quanto maior o nível do mapa mais difícil é o cristal como você vai conseguir esse cristal fazendo missão de região aqui ó essas missões de região dá bastante cristal pode ver que eu já fiz bastante mas tem aqui ó aqui tem de tomios e em diante eu tô fazendo só de sair de lesca e entre outros com a galera qual o objetivo desse cristal aqui quando você invoca esse cristal você tem que matar cinco hordas de bicho e no final vem um chefão e você vai ganhar recursos com isso beleza é bem simples todo o mapa vai ter esses esses pontos vermelhos aqui são esses cristais você tem que ter no inventário você pode comprar um por dia aqui na na loja diária é aventura e aqui no fundo você escolhe o mapa que você quer por enquanto a gente tá fazendo em lesca vou até comprar uma mais aqui e vamos lá bem simples clicou vai começar a pancadaria vai com seu grupo aí batendo são cinco hordas de bicho muita gente não tá fazendo e eu vou mostrar o que que dá muita gente vai falar pô não vale a pena então fazer cara vale porque é o objetivo do game você vai liberar missão vai liberar triunfo de cristal negro entendeu e tem evento que destruir e destruir cristal negro bom então vamos lá vamos fazer esse cristalzinho para vocês vou fazer apenas esse né que a dica já tá toda dada já no vídeo depois é bem simples eles spawnam bem rápido demora no máximo em cinco minutos para espalhar ou menos é o que acontece quebrou aqui não tem mais vai para outro canal ou se não vai telando nesse daqui vem aqui teleporta aqui teleporta no outro você pode invocar apenas cinco por dia beleza são cinco por dias que você tem missão deles beleza vamos acabar com esse daqui aqui é vai nascer os bichos aqui todos e o guerreiro é o guerreiro é muito top fazer isso aqui que ele puxa todos os bichos já no começo tem a essa habilidade aqui que puxa todos os bichos é eu consegui colocar meu machado mais 40 hoje com os bilhetes que tá dando aí ele não tá muito bom não tá aquelas coisas mas né a gente tem que aproveitar isso aí beleza agora vai spawnar o boss parece ser fácil mas não é viu rapaziada é porque a gente tá em grupo aqui sozinho isso aqui é o bicho de fazer aqui o boss é só focar aqui é um boss nível 180 vamos focar esse boss eu já vou tá mostrando o que que vai dar para vocês aí sempre tentem usar o pet beleza habilidade do pet como eu tô sem vigor beleza mas se você tiver vigor usa o vigorzinho aí do pet estoura habilidade aí que quanto mais rápido você fizer melhor entendeu então vamos lá bem simples vídeo estão sendo bem curto né sobre o cristal negro aí e me falei aí nos comentários como é que tá sendo sua progressão no game pronto terminado vai gastar o cristal recompensa um pouco de gold experiência pedras da mana excelente para trocar no salão da guild XP para o apóstolo muito bom e tem a recompensa adicional pode ver que ele em cima falou recompensas diárias restantes beleza são quantas você pode pegar por dia tá rolando word boys mas não é nosso foco no momento fazer o word boys e a gente tá indo lá para cima aqui ó o cristal tá aqui mesma coisa você vai chegar esperando eu estou esperando meu grupo chegar a galera tá vindo aí pelo mapa ó a XP é a PT tá subindo que eu já comentei com eles no discote eu vou estar fazendo isso que estarei gravando um vídeo novamente pronto completamos uma diária que que é essencial né presença sombria faça também porque isso aqui fragmento de acessório é essencial também depois eu vou limitar os 200 montos no inétrico que é bem simples só esperar a galera chegar muito simples chega invoca vai gastar o seu cristalzinho você vai gastar as vai ganhar as recompensas eu tô fazendo em lesca então é bem de boa pronto vamos lá só matar as hordas de moço então é isso rapaziada a dica tá dada aí cristal é um cristal negro não deixe de fazer todo dia cinco vezes se você não tiver mais cristais compra de cinco ali compra de lesca somios escade do mapa mais baixo não importa faça pelo menos faça ele uma vez é a cinco vezes todo dia beleza então é isso valeu falou